Me achei bem lindo Minha alma campeira Mas escutei quando cheguei para o desfile Pobre gaúcho que piuja mais bagaceira Que coisa linda pra se dizer de um paisano Pensem comigo debochando da tirada O que diriam se aparecesse um guerreiro De lança em puio e com a roupa esfarrapada O que diriam se aparecesse um guerreiro De lança em puio e com a roupa esfarrapada Esta bomba xarremendada que eu visto Vem dos guardados do meu avô Dom Elias Cada cercido é um pegão da lida bruta Que a cicatriz de linha traz aos nossos dias Cada cercido é um pegão da lida bruta Que a cicatriz de linha traz aos nossos dias Me achei bem lindo Parou o vinte de setembro Pilchei o corpo e a minha alma campeira Mas escutei quando cheguei para o desfile Pobre gaúcho que piuja mais bagaceira E estas botas já furadas nos rostados De cano curto bem no feitio de gaiteiro São a lembrança que tenho do tio Antero Que virou lenda lá nos pagos missioneiros Do negro Diles que espichou tropas no campo No tempo antigo quando eu nem era nascido Trago o chapéu que já foi de outros da família Com o seu nome pra nunca ser esquecido Com o seu nome pra nunca ser esquecido Trago o chapéu que já foi de outros da família Com o seu nome pra nunca ser esquecido Me achei bem lindo Parou o vinte de setembro Pilchei o corpo e a minha alma campeira Mas escutei quando cheguei para o desfile Pobre gaúcho que piuja mais bagaceira Me achei bem lindo Parou o vinte de setembro Pilchei o corpo e a minha alma campeira Mas escutei quando cheguei para o desfile Pobre gaúcho que piuja mais bagaceira Trago uma manta puída mas bem franjada E para mim nunca haverá pano mais fino É uma relíquia que meu pai ganhou no jogo Floreando um truco do lado dos correntinos É uma relíquia que meu pai ganhou no jogo Floreando um truco do lado dos correntinos E ainda tem uma prateada sem bainha Pra alguma encrenca que apareça por aí Gasta na lida nas mãos do Guedes de Guedes E é por isso que eu até me achei bem lindo Nesse setembro que engalana a nossa terra Pois trago um pouco de tantos que aqui passaram Honrando a paz que é o legado de muitas guerras E é por isso que eu até me achei bem lindo Nesse setembro que engalana a nossa terra Pois trago um pouco de tantos que aqui passaram Honrando a paz que é o legado de muitas guerras его können A paz que desmata na lida nos leva Pois trago um pouco de tantos que aqui passaram um pouco de tantos queèle